Oi tranquilão, as cachorra late Não me critica só porque passei de nave Me julga, mente de maldade Eu quero é paz e de perreque eu tô suave E vai, vai, já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tranquilão as cachorra late Não me critica só porque passei de nave Me julga, mente de maldade Eu quero é paz e de pé é que eu tô suave Vai, vai, já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, bye bye Tô dando tchau pra quem tá falando demais É um dia de ferreira, eu vou te chamar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau